Quer saber quem é a Oca? Vou te mostrar agora quem é a Oca. Oca, oca. Vamos lá, anda portuguesa. Quero ver você se humilhar. Anda, implora pela tua vida. Não vou implorar nunca. Você é louca. Louca. Louca, completamente louca. Eu prefiro, beleza Cristina, morrer torrada. Mas eu não me humilho diante de você. Amor. Amor. Está vindo um incêndio ali? Deve ter sido algum aluno que caiu. Eu sou de propósito. Você acha que... Espera aí, o barracão. Está aqui, ali é uma reta. Patrícia, eu lembro disso. Vamos lá ver o que é isso. Vai embora daqui. Para de me olhar, caramba. Vai, está esperando o quê? Jeito nenhum. Nunca. Eu jurei que até você virar carpão. E olha bem, olha bem. Olha bem. Porque eu sou a última coisa que você vai ver antes de morrer. A pessoa que mais te odeia nessa vida. Eu estou cagando para você, Tereza Cristina. Vai embora. Mentira. Você está se borrando de medo. Engara o céu, vai embora. Queima, bebê. Queima, bebê. Queima. Do que depender de mim, não vai queimar porra nenhuma. Mais um corretorrado. Caraca, merda. Deixa isso aqui. Calma, eu já fiquei preso com você. Eu queria o maçado. O que? O maçado. O maçado. O maçado. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Atenor, tenta cortar um elo das correntes. Tenta. Me dá. Me dá. Deixa isso aqui, sua pinteira. Não. Fala, carota. Fala, bebê. Vai ter coragem de matar a mamãezinha da homem, é? Aqui, olha. Estou vendo, Tereza? Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? Acaba com isso de uma vez por fora. Vamos, vamos, meu Deus do céu. Agora se encontra. Acaba com isso de uma vez por fora. Fagona. Morta. Vai, filho, vai, 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 pelo amor de Deus. Espera aí, meu Deus, deixa eu ajudar. Vem, vem. Vai. Vem, vem. Ai. Eu quero meus filhos da minha família. 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 Eu quero meus filhos da minha família.